Música Mano, o bagulho tá vindo, obrigado Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo Hoje um vídeo esperado pela galera aí Olha só rapaziada Tá aqui o Nego Bala Você vai na tocada da Today Top Speed a gente já deu Foi no vídeo anterior Isso Ou no vídeo depois Não, foi no vídeo anterior No vídeo anterior E agora ela vai testar a força dela agora Já vamos pegar o peixe grande Pegar o peixe grande Aqui o peixe grande E o Alecinha aí Lá do sítio, diretamente do sítio Na Fã Olha aí, esse cara Rapaz, você andou com ela hoje Você acha que a moto tá boa? Tá top? Rapaziada, então a gente vai acelerar com a Fã 600 Ele vai andando com a Fã 600 A moto mais que a gente vai levar encarretado Porque a gente vai lá no Chutoyama e é longe E como não é uma moto nossa Mas é seguro, encarretado A gente tá sem o documento A moto tá com o motor que não tá legalizado Então, e você vai do quê? Eu vou de MT Você vai de MT? É, vou dar uma... Você tá gordo, hein? Eu vou marrar, mano, não pode ficar mais... Você não tá falando que você vai pegar MT e sapecar a Fã 600 não, né? Eu vou dar uma puxadinha ali no meio do seu trajeto Só pra ver o que vai dar Só pra ver o que vai dar? É Você não quer ir com a GoPro filmando, não? Vou, verdade, vou Então demorou, então Então você vai com a GoPro filmando pra nós ver o... No final desse vídeo aqui você deixa só um tempozinho só Demorou Fechou, então Vamos lá pro Chutoyama Partiu Rapaziada, tamo aqui no Chutoyama Tá ali a today do Mike lá, ó Tá um sol aqui, mas tá ali Tá dando pra ver? Tá dando pra ver Pra ver com os olhos Ô neguinho, você veio acelerando a MT com a Fã 600 O que você tem pra falar pra galera? Eu tenho duas coisas, mano Em relação também a isso e ao peguinho que vai ter com a mão do Mike Mano, vai moiar, mano Vai moiar aí outra Pra quem? Pra quem que for acelerar com ela, vi Você vê, neguinho? Mas eu vou falar uma coisa aqui Sua MT tá boa? Ah, mano, ganhou de Hornet Ganhou de Hornet Ganhou de Hornet boa E você acelerou com a Fã? Acenei com a Fã O que você tem pra falar? Ó, mas eu vou falar duas coisas, ó A gente... Tá enrolando demais já, gente Ó, a gente tava no trajeto Tá rosa, não tá? Tô, porque é do sol, bate e eu brilho no escuro Ó, tá branco, mano O neguinho, ó, rapaziada Pra quem nunca viu o neguinho branco, tá vendo agora Cheio de bichinho de bunda aqui, mano Não é cara Por isso que o cara fala que eu sou cara de bunda, né? Não é nada Ó, a gente tava vindo A gente tava testando a moto ali, cê entendeu? Certo Então, tipo assim, eu vim meio que acompanhando e tal Aí eu vi que a moto engordou Aí a gente pegou Deu uma regulada agora no bombômetro ali, né? No bombômetro No... Regulador de pressão No pressão ali, ó E agora a moto encapetou É praticamente... Um dia achou É praticamente um remato no jiclé, mano Não é? É um remato no jiclé Vou falar pra você Rapaz Eu acho que esse vídeo aqui vai ter um bônus, viu? Vai ter um bônus? Vai ter um bônus Vixe, Maria Cê andou com a moto, Alequim? E aí, que que cê me fala? Que que cê achou? Eu tô apaixonado por essa moto aí Que que cê achou? Eu sou apaixonado Tá boa a moto? Você acredita em que eu não é a primeira vista, Alequim? Tava gostosa já pra caralho Mas na hora que o neguinho deu uma regulada ali no Cauê Moleque, só o barulho já estigou, viu? Na fã 600 E o neguinho vai aí se lascar na... É, vou se lascar na mão do... Ai, caramba, mano Ó, mãe, ó Vai ter bônus aí, viu? Vai ter um bônus extra, final? Você vai ver Então fica até no final que vai ter um bônus extra, rapaziada Ó, tá aqui a Today Cês viram no último vídeo aí Que ela chegou aí aos próximos dos 220 por hora Chegou, chegou Não bem que eu dei uma aceleradinha ali, pá Mas aí ela... Chegou É que tipo assim Se tivesse um pouquinho mais de descidinha aqui, né? A nossa cidade não tem embaixada, mano A gente não tem pista pra acelerar, mano Se fosse lá no... E lá e naquela pista dele lá R$150 por hora Rapaz, lá as motos... Cê pode dar uma moto original A moto ia cortar, pode ver Aí a moto não cortou, né? Não cortou E o corte é original ainda Original Cê dei de 150 Então é isso aí Vai lá, Lequinha Alinha a moto aí pra nós É a barba Alinha a moto aí que eu vou sortar Ô, Calê, cê filma o final lá? Não, cê filma a saída ou eu filma o final? Eu filma com o quê? Cê filma aqui, ó Com essa câmera aqui, ó E cê vai filmar com o que lá? Eu vou filmar com o celular Vou pôr até pra moda avião já? Fala pro pessoal Por que que o Alequinha veio? Hã? Fala pro pessoal Por que que o Alequinha veio? Ah, porque... Se ele não viesse Ele ia ficar com verme Não, e cê não vinha Andar nessa moto aqui Ele fica com verme E... Cê vai ver a orelha nesse capacete Cê vai lá Ele botou na roça Os trator, tudo Tudo, mano Então o Calê vai ficar aqui Calê, tá gravando Eu fui lá É, a Médica mandou fazer uma caminhada Então eu já vou aproveitar Pra fazer essa caminhada já Cê não vai aguentar? Aguentar, eu vou de bem devagarzinho Não, eu achei que cê ia de MT, caralho Ah, é mesmo Pode é MT Não, não, não Não, não, não Fala pro cê Não, não, não Eu vou de a pé Essas fotos tontas Vai Vai Tá queimando Vai 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 Rapaziada, os caras vão sair lá de cima Os caras estão lá em cima Tá vendo? E vamos ver quem vai ganhar Eu acho que a Fã vai ganhar Que a Fã tá boa demais Olha lá Olha lá Tá vindo Bicho, abandonou Rapaziada E aí, Neguinho Você passou meio pra trás, hein Bicho Ah, o anelinho Tipo assim, a moto é muito leve Aí começou a empinar E tal Eu saí meio ruim nessa Saí meio ruim Errei marcha Nossa Mas nós vamos tirar uma outra agora Vai outra então, Alequinho? Demorou Você aceita uma revancha, Alequim? Vamos lá Calma Meu orientador Fica de apertadinho, né? Vou tentar buscar a vitória aqui Tá 1x0 pra ele E eu vou tentar buscar a vitória aqui E outra, você passou sentado, né? É então Peço também Vou falar pra você Eu saí mal Eu saí muito mal ali Vou te dar um conselho de amigo Sai roubando e deita Ela deu uma empinada, né? Empina, bagulinha Mas a Fanta muito boa demais, né? Tá O que você acha? Você é louco, parceiro Tá top, né, mano? Então, rapaziada Eu vou ficar aqui Vocês vão lá O Cauê vai dar a largada lá de novo Demorou Fechou? O que vai acontecer, né? Já conversei com o Rico lá embaixo Ele já sabe que eu ramelei Na saída Deixei a moto limitar A moto empinou Agora nós vamos tirar uma ou outra agora Que é a nega Quem ganhar, ganhou Empatou, empatou Não pode ser a branca? Não pode ser a branca também Tá bom, então Vai ser a branca Olha lá, rapaziada Saiu de novo Os bichos doidos Saiu de novo, mano É Olha aqui Parece que deu uma rameladinha ali na fama Mas passou que passou Filé, rapaziada O bagulho, mano Olha os caras aí, ó É, ficou melhor agora, hein? Tá tudo desenhando, hein, parceiro? Tá boa, né, tí? É o que eu tomei, sei lá Quase tomou, né, tí? É, né, ouviu? Eu vi, ouvi Ele deixou cortar Eu falei Ih, deu uma ramelada Aqui, cortou É o que eu tomei, mano Fiz aquela estratégia? É, eu tô mais feliz Mas não tô Eu acho que ele me trolou, mano É mesmo? Eu acho que esse cara Ele me trolou Eu deixei limitar ali, mano Mas quase eu se fudir Ah, mas ó Pensa bem É um motor de Horn Com uma moto Com metade do peso de Horn Então, tipo assim Não tem como, né, mano? É difícil que ele é ganhado Uma moto dessa, né, mano? Mas, ó Eu tenho uma surpresa pra ele Eu tenho uma surpresa Ó Essa aqui? Essa aqui? Vou colocar a cê O que você acha? O que você acha? Então, fala o seguinte, então Deixa eu te dar aqui Deixa eu te dar aqui Encosta ela aqui no meio do meu Encosta ela ali no cantinho ali Que eu vou gravar, então, agora Uma revanche aí Então, você vai cair em 307 agora Agora eu vou Agora a bocada Olha aqui Agora você vai ver o que é A viúva negra Agora você acelera tudo Porque eu acho que você tirou a mão A viúva negra Eu acho que ele tirou a mão Ele quis fazer graça em você Não, ele ficou com dó, mano Ficou com dó do nego bala É, dó o caralho Eu não gosto de perder nada O dia que eu já tomei com gol É, ó Então deixa eu te dar aí Pega o MT aqui, rapaziada Agora o trem vai Agora o trem vai Agora o trem vai azedar, hein Olha aqui, ó MT07 Versus Fã 600 Você sabe o que era o bônus extra? É o bônus extra Rapaz do céu Olha aí É isso aí Vamos ver, Alequim Vamos ver se você vai representar A sua namorada aí Vamos lá gravar os dois aqui agora Olha o que aconteceu A mão do Mike cresceu Olha o que eu voltei agora A mão do Mike cresceu, parece Você vai ver Agora esse cara vai ver, mano Você perdeu de novo? É Rapaz, a tchudei de ano Rapaziada, ó MT vs Hornet Mano, o bagulho tá vindo Obrigado, louco Você é louco, mano Você é louco, mano Nem sei quem ganhou, mano Sei que o bagulho foi louco, mano Tudo do céu A Fã 600 ganhou da MT, rapaziada Se não ganhou Depois a gente vai Pausar o vídeo aí Fazer uma câmera lenta, mano Que eu não sei qual foi o resultado Não deu nem pra ver, bicho Rapaz Mano Passou juntinho as motos Você é louco Vai ter que pausar o vídeo pra ver Ah não, mano Acho que o rapaz Não é possível Neguinho do céu, mano Rapaz, vou falar pra você, hein Mano, vai ter que pausar o vídeo Quem ganhou Vai ter que pausar o vídeo aqui pra ver Que eu não sei quem ganhou, não, mano Menospreza aí, mano Você é louco Mano, a fãzinha tá boa, hein, mano A moto tá boa, velho Neguinho do céu A moto tá boa, mano Bagulho tá filé, né, Kim Caraca, mano Você é louco Olha, mano Olha a quentura do motor aqui, mano Rapaz Já que a moto tá boa Tá um negócio espetacular Você é um cara doido mesmo? Ó Você tem cara doido? Você tem as moral de agora De dar embala pra fazer um top speed com ela? Vamos Nossa, aí sim E aí, ô neguinho? Aí agora dá bom Agora dá bom Agora ela vai Fala com a câmera aqui, ó É? Aqui, ó Câmera aqui Ah, mas aqui não adianta nada Vamos, né, coloca o celular aqui com o GPS Aqui no painel Verdade, vou pôr o GPS, hein É isso mesmo Olha o pau Mas, ó Não é nesse vídeo não, viu? Não, não Só se esse vídeo Se esse vídeo aqui de hoje Bater Vai ter 20 mil likes A gente traz o top speed aí Com o Alec no piloto E qual é que já Tá dominando a moto já aí, ó Tem que comentar e compartilhar, mano É isso aí 20 mil likes 20 mil likes Comentar e compartilhar Vai esperar aqui Hã? Vai esperar aqui Ô louco Vai ficar aqui então uns 10 títulos É de marmita, então Então é isso aí, rapaziada Então vamos lá em cima lá Legualidade Today E a gente encerra o vídeo lá em cima, beleza? Rapaziada Então a gente vai ficando por aqui nesse vídeo Cês viram aí Que a gente vai ter que pausar o vídeo Que a gente não sabe o resultado aqui Quem ganhou Vai, mano Não sabe Mano, as motos passaram grudadas uma na outra Grudadas, mano Grudadas Então a gente melhorou aí A Fã 600, mano Um monte, né, mano? Melhorou um monte Melhorou pra coisa de 80% dela, mano É, isso aí, mano Top, né, mano? Falar que é isso aí, mano Ih, rapaziada Essa moto aqui É poucas motos que saem na frente dessa moto Poucas Essa moto é boa E pra Fã conseguir chegar nesse trajetinho junto com ela Aí cês tiram suas conclusões E agora cê imagina A moto do Mike tá numa pegada ali É, porque tipo assim A moto do Mike é mais leve Sai um pouquinho mais Mas eu vou falar pra você A Tudei tá boa, né, mano? Tá, mano A Tudei tá boa, hein, rapaziada Mas eu acho que... Será? Eu vou reverendo O Negin, cê acha que ele tem coragem de acelerar tudo essa moto na pista ali E fazer um top speed? Vamos ver agora Ele tá ali, tudo risonho ali Mano, tá tudo risonho achando que ganhou Aí vendo o vídeo lá, perdeu Rapaziada A moto tá bala Cê é louco Vou montar um foguete Vou montar um foguete Olha quem quer levar embora pra casa dele Né, Lequim? Saiu o ponto lá da cama Ó, então vamos pôr esse suporte aqui na... Vamos pôr esse suporte aqui pra tentar fazer um top speed? Se der 20 mil likes, vai ter um top speed Não arranca isso aqui nem que for no dedo, mano Aqui, ó Ela vai colocar o celular aqui com o GPS E o Lequim vai na bala Certo, Lequim? Vai gravar ali o... O top speed da Fan 600 Então demorou, rapaziada É nóis Até o próximo vídeo Tchau Tchau